Sempre está lá, te ver e te apoiar Vamos, vamos, meu cruzeiro, para sempre vou te amar Sempre está lá, te ver e te apoiar E dia ou de noite, não importa onde os pontos são Vamos, meu cruzeiro, canto o tempo inteiro Vestindo o mundo azul É nóis E o passo assim feito com o Fábio assim, dando esporada, cara Cara, quando eu fiz aquilo ali Na mesma hora a ficha já caiu Na terceira esporada a ficha já caiu A média já foi feita, já não ia mais ter que limpar não Eu estava trabalhando nesse jogo Estava o Mineirão, a torcida, quietinha vendo o jogo Um jogo meio morno, meio churro Tinha um time do Cruzeiro morto, era um time ruim Era um time fraco, estava remontando o time Sanches Mi na época jogava Ah, dentro de começando um trabalho Tinha uma legião estrangeira, aquele baixinho que veio Como é que chama? Um cara que tinha 1,59, 1,60 Que veio pisando, piando Enfim, era um time muito fraco do Cruzeiro E o time morto em campo Aí o Marcinho fez isso, a torcida, pirou o cabeção Ficou todo mundo louco, o Mineirão Cruzeiro virou o jogo O jogo mudou O jogo mudou, o jogo mudou A torcida inflamou, começou E começou, bicho Ficou todo mundo Cruzeiro pra lá, cruzeiro pra cá Ficou 3 a 2, inclusive Virar no finalzinho Eu fui expulso Você foi expulso Porque tinha um cara lá Como é que chama? Aí o... Salve, salve família Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo Com notícias atualizadas simplesmente do maior time de Minas Gerais Antes de começarmos este vídeo, vou pedir a ajuda de toda a nação Nos ajudem a bater a meta dos 800 likes no vídeo de hoje E se você for novo por aqui, se inscreva no nosso canal É muito importante mesmo Mostra pro YouTube que você gosta do nosso trabalho E assim ele vai recomendá-lo para outros cruzeirenses Até porque o nosso canal só tem espaço pra cruzeirense Chega de enrolação e se bora pra mais um Giro de Notícias do Cruzeiro Pessoal, família, tá vendo isso aqui? Sabe o que é isso? É o Sub-13 do Cruzeiro Comemorando uma vitória importantíssima para eles Para nós Porque somos Cruzeiro Agora sabe o que é isso aí? Isso é orgulho de ser Cruzeiro Essa garotada desde cedo Tá tendo uma identificação bacana Com o pessoal de cima Tá aprendendo com o profissional Por quê? Porque tá passando uma imagem muito bacana pra eles Porque eles mostram a identificação que eles têm com a torcida do Cruzeiro E eles querem ter essa mesma identificação Essa garotada do Sub-13 Tem orgulho de ser Cruzeiro Parabéns à garotada do Sub-13 Pela vitória, pela comemoração Nós temos certeza Que o nosso futuro tá garantido Com estes crias que prometem demais É isso mesmo, meus amigos Hoje, às 4 horas da tarde O Cruzeiro vai entrar em campo Para enfrentar o Bahia Não quero saber onde é Aonde vai ser Com quem vai ser Só sei que quando entrar no Mineirão A torcida do Cruzeiro vai fazer a vida do adversário do Cruzeiro Um verdadeiro inferno O Matheus Bahia Atleta do Bahia Falou que se viria aqui em Belo Horizonte No Mineirão E ganharia do Cruzeiro na nossa casa Isso foi muito bom, viu? Matheus Bahia Deu incentivado na torcida A comprar nos ingressos A comparecer no Mineirão Pra dar aquela pressão no seu ouvido Pode ter certeza Que a torcida do Cruzeiro vai se lembrar muito bem O jogo de hoje Nós temos muitas expectativas Quem vai ser titular Nós temos a possibilidade Por exemplo, do Bruno Rodrigues Se atitular Se o Cruzeiro entrar com 3-4-3 Pode utilizar o Eduno centralizado Luba andou de um lado E também o Bruno Rodrigues do outro É uma possibilidade Mas nós acreditamos Que o Pesolano vai iniciar a partida Com 3-5-2 Com 3 volantes Utilizando Felipe Machado Neto Moura E Adriano no meio de campo É uma possibilidade mais real Eu particularmente gosto do 3-4-3 Essa possibilidade de utilizar O Luba andou e o Bruno Rodrigues junto Mas com 3-5-2 Lá na frente fica apenas O Edu e o Luba andou No meio de campo Nós teríamos Adriano Felipe Machado Neto Moura Nas alas Leonardo Paes E também o Matheus Vidur Tudo indica que o Geovano Jesus Não vai retomar a titularidade Neste momento O trio defensivo Seria com o Zé Ivaldo Lucas Oliveira E Eduardo Brock E no gol O excelente goleiro Rafael Cabral Hoje é um jogo muito importante Nós precisamos ser soberanos Dentro de casa É como diz aquela famosa frase Na minha casa mando eu E é isso que a gente espera do Cruzeiro Que terá no banco de reservas Martins Que é o auxiliar do Pesolano Que estará suspenso neste jogo A gente tem uma expectativa grande E por isso eu já vou perguntar a vocês aí de casa No último vídeo ninguém ganhou Olha só família Quer participar do nosso palpitão campeão Coloque aqui nos comentários o seu palpite Isso mesmo Você vai colocar aqui nos comentários o seu palpite Do placar do jogo E quem vai fazer os gols por parte do Cruzeiro Se você acertar os dois Vamos falar aqui o nome de todo mundo que acertar No próximo vídeo do nosso canal No último vídeo ninguém acertou Eu quero saber se você aí de casa vai ser o nosso mito da rodada Se liga família Eu gostaria de compartilhar com vocês aí de casa A informação que foi dada recentemente pelo pessoal do blog da Raposa Onde o Cruzeiro teria sondado a situação do atacante Léo Ceará Atleta que pertence ao Yokama Marinhos do futebol japonês É aquele mesmo que passou recentemente pelo CRB E também pelo Vitória da Conquista Olha só a informação que é divulgada pelo blog da Raposa Exclusivo O Cruzeiro sondou o atacante Léo Ceará Que está atualmente no Yokama Marinhos Segundo o empresário O atleta está feliz no Japão E a tendência é que ele renove o contrato com o Yokama Caso o Cruzeiro suba de divisão Possa talvez existir uma conversa Vamos lá para aquela famosa interpretação de texto Ali não fala que tem um tipo de negociação Fala que o Cruzeiro sondou O que é sondar? É só você chegar no cara e falar E aí, como é que está seu jogador? Qual é a possibilidade dele voltar ao Brasil? Isso aí simplesmente é uma sondagem Existe a possibilidade do Léo Ceará reforçar o Cruzeiro Durante este Campeonato Brasileiro Série B? Não Nenhuma possibilidade disso acontecer O próprio empresário fala Caso o Cruzeiro suba Pode ser que no futuro a gente negocie o jogador O Léo Ceará tem números bons no futebol japonês Só para você ter ideia Ali na temporada atual Ele tem 24 jogos, 13 gols e 3 assistências Na temporada passada ele tem 32 jogos, 13 gols e 6 assistências E na temporada de 2020 pelo Vitória Ele fez 42 jogos, 20 gols e 3 assistências Só para puxar mais um pouco Em 2019 pelo CRB Ele fez 32 jogos, 12 gols e 2 assistências É um jogador que está com números interessantes Nas últimas temporadas Aos seus 27 anos de idade Sem dúvida alguma seria interessante a sua contratação Se fosse para agora eu gostaria muito Mas sei que isso não vai acontecer Só trouxe aqui mesmo essa curiosidade Desta sondagem do Cruzeiro É uma negociação talvez futura Pode acontecer no futuro Mas hoje está totalmente descartado A possibilidade de Léo Ceará Vir para a Toca da Raposa Até porque o empresário dele falou Houve apenas uma sondagem Não há negociações nesse sentido Aplausos 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 Aplausos